Nesse próximo módulo, eu vou mostrar pra vocês todos os materiais que a gente vai utilizar no decorrer desse curso. A gente vai utilizar fita dupla face, fita métrica, lixa banana 100 barra 180, a gente vai utilizar lixa bloco, a gente vai utilizar a régua, nós vamos utilizar cortador de tips, suporte pra colocar as unhas postiças, esse suporte eu encontrei na Shopee, mas a gente tem o suporte caseiro, que eu fiz em casa, ó, com prego, cola de silicone e um isopor de 3mm, assim, ó, grossinho, tá vendo? Também ele é muito útil, vou até mostrar aqui, ó. Suporte, pincéis pra decoração, ó, esse aqui já até usei, pincéis pra decoração, eu comprei o kit de pincel, eles vieram com seis, estilete, folha de ouro, pras decorações, foio, cola foio, canetinha base, pra gente poder fazer a aplicação das pedrarias, e o principal, né, gente, as unhas. Você pode usar a unha no formato estileto, bailarina, que, ó, eu tenho a bailarina, mas no decorrer do curso a maioria serão feitas no formato estileto. Eu tenho bailarina, você pode estar usando a reta também. A gente vai utilizar o top coat, que não vai na cabine, pra poder finalizar todas as unhas. Eu uso dessa marca, mas você pode estar utilizando outras marcas que não vão na cabine, porque todos os esmaltes que nós utilizaremos são esmalte comuns, tá? E a gente vai também utilizar a pedraria. Aqui, a gente vai, bom, a gente tem essas pedrinhas, né, pra aplicar nas unhas. Vai utilizar palito pra poder aplicar as pedrinhas. Você pode utilizar palito de unha. Eu utilizo ele, ele é próprio pras pedrinhas mesmo. Mas pode utilizar palito de unha mesmo. A gente também vai utilizar cola pra unha costiças, porque nesse módulo a gente também vai aprender a aplicar. Eu utilizo essa marca aqui, que você pode comprar na Shopee também, bem baratinho. E por fim, esmaltes. É de cores variadas, de várias cores. Eu tô apresentando esses dois aqui da Miss Rose, mas no decorrer do curso a gente vai utilizar outras cores, né? Sempre, esses aqui são esmaltes comuns, tá, gente? Só esse vidrinho que é diferente, mas esmalte comum. Qualquer tipo de esmalte, qualquer marca, pode ser da mais barata, pode ser da mais cara, não tem problema. A gente vai utilizar qualquer tipo de esmalte pra poder fazer as unhas. E outra, eu vou utilizar uma cor, mas vocês podem utilizar a cor que você tiver aí, tá? Não tem preferência de cor, é da sua preferência. E um detalhe muito importante, sempre deixe sua mesa forrada com alguma folha por baixo, porque vai cair esmalte, vai cair cola, vai grudar, tudo. Então, sempre deixe ela forradinha com uma folha sulfite, um papel, um EVA, o que você achar melhor. Eu sempre forro a minha, ó. Mas vocês podem ver, cai cola, cai um monte de coisa. Então, sempre deixe forradinho, até pra você visualizar tudo melhor que você tá fazendo. Bom, e bora pro próximo módulo e vamos colocar tudo isso em ação, tá bom?